Fala galera viciada em Youtube, vamos dar início ao quadro Noob Pro Player onde o narrador que vos fala monta os decks mais bostas que já feitos e desafia os outros retardados que não tem o que fazer e perdem tempo jogando Clash Royale e brincadeirinha Vocês moram no lado direito do peito, já começo a partida, mandando cabeça de balde montado no pangaré Corre pangaré, o cara vem com o bigode grosso, respeite o moço e tome na fuça Ele vem junto com os morceguinhos da abertura do beijo do vampiro KKK, referência quem tem? Tem KKK boto logo a Suzero pra defender e ele taca o Soeu em bola de fogo calor, tá de matar aí vem a bruxa do 71 pra transformar tudo na Peppa Pig Ele também tem essa bruxa pelona e já coloca o apetecona na arena E lá vai a pepecona rumo a torre e ele tenta atrasar com os morcegos do Pokémon E com o bigode grosso me preparo pra fazer a defesa com cabeça de lata que dá só uma chibatada E aí desce o sapo cururu pra sentar a mamona no meu pobre cavaleiro E preparo minha defesa com subzero e agonon chama niném e bafo de pimenta e bola de fogo E lá vai o dragão bebê feliz da vida, achando que vai colar naquela torre Se saber que vinha a bruxa do 71 criadora de porcos pra acabar com a ilusão de sua pepecona de ferro E já preparo um terremoto Katrina que não e um furacão, mas também e um desastre natural kkkk Já mando a vovozinha dos porco Ah, já mando a vovozinha dos porco Música 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 Nessa hora a arena começou virar um chiqueiro e porco pra lá e pra cá E por último tem a batalha da pepeca com o megazord sapo E aí está um tutorial de como um cara ruim de jogo consegui ganhar de outro pior ainda Pessoal se gostou do vídeo deixe seu like e se inscreva no nosso canal e compartilhe pra geral e até a próxima Música 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 Música